Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje quero mostrar para vocês como eu fiz esse lacinho. Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Neste laço eu vou usar 4 pedaços dessa fita de juta de 2,5 cm de largura com 9 cm cada pedaço. Eu vou usar 4 também dessa fita número 5, ela tem 2,3 cm de largura. Eu vou usar 4 pedaços com 11 cm cada pedaço. Também vou colocar num bico de pato daquele menorzinho de 4 cm. Vou usar um botão bombeio encapado com essa fita de juta e a fita de cetim também. Aqui eu coloquei a fita de juta para aparecer por cima, mas por baixo dela dá um leve lilás porque eu coloquei essa fita por baixo. Eu vou usar também essa mesma fita, número 5 lilás aqui, dobrada ao meio para eu poder fazer o acabamento. Depois no final com o laço pronto. Eu vou usar agulha e linha, alfinetes, tesoura, isqueiro, pinça, cola pega mil e cola quente. A primeira coisa que eu vou fazer é colar uma peça de cada tamanho, uma de 11 e uma de 9. com cola pega mil. Eu vou passar na fita de cetim, porque é a mais estreita. E vou colar deixando uma das partes retas, ó, aqui. Eu preciso fazer duas dessa forma. Duas para esse lado e duas para esse. Vou fazer agora essa daqui ao contrário para vocês verem o que eu estou falando. Como elas tem tamanho diferente, se elas fossem da mesma largura não precisaria preocupar. Agora, essa eu colei deixando um pedacinho maior para baixo. Agora eu vou fazer o contrário. Preciso de uma parte reta para a gente fazer o laço. Aí eu vou fazer duas partes assim e duas assim. Nós vamos pegar um alfinete e colocar marcando no meio de onde eu colei as duas fitas. Aqui, ó, aí eu vou colocar um alfinete em cada uma dessas fitas, marcando o meio de onde eu colei. Eu vou montar o meu laço com as fitas estando do lado de trás. O lado fosco da fita de cetim. Então, eu vou virar todas elas para o lado de trás com essa formação que está aqui, ó. Observem direitinho. A de nove e a de onze. Estão primeiro a de nove e depois a de onze. Onze, nove, nove, onze, onze, nove. Vocês já sabem que eu gosto de ir montando e já ir costurando. Eu fazendo dessa forma, eu não vou me confundir. Então, vamos começar com essa daqui, ó. Primeiro com esse lado de nove centímetros aqui, que é a primeira que eu vou começar a dobrar, ó. Eu dobro. Esse aqui é o mesmo bambolê compacto que eu tenho aí no canal. Eu vou colocar ela aqui, centralizando com esse alfinete aqui, ó. Aí eu dobro dessa forma. Eu vou passar essa aqui por cima, eu vou sempre segurar bem aqui pra não soltar, pra não sair desse lugar. Vou passar essa por dentro. E essa ponta aqui eu vou prender aqui, ó. Dessa pontinha pra lá. Eu enfio aqui e volto. Junto as pontinhas aqui direitinho, ó. Assim e assim. E aqui empurro aqui de novo. E volto, ó. São dois morrinhos que eu tô fazendo aqui. Vou deixar aqui na agulha, deixando um pedacinho da linha aqui, com o nó. E vou montar as outras e já ir colocando na agulha dessa forma. Sempre eu vou começar aqui com a de juta. Então, eu vou dobrar aqui da mesma forma, tá aqui, ó. Ela vai virar e vir com essa ponta aqui, ó. Centralizando no alfinete. Venho com essa, dobro na frente. Vou segurando bem, passo por dentro. E vou colocar essa ponta que virou assim, aqui. Ela é menor, eu coloco a ponta dela aqui na pontinha. Venho com a agulha, vou de cima pra baixo novamente. Vou fazer dois morrinhos aqui, ó. Um. Dois. Aqui, assim que já tiver na linha, eu já posso tirar o alfinete. Vou montar de novo. O lado que está a juta, eu já começo a dobrar. Centralizo no alfinete. Dobro, olha lá, espaço por dentro. E coloco essa pontinha aqui, ó. Junto as pontinhas aqui. Seguro bem e vou começar a costurar. Dois morrinhos. Com essa daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro dobro essa de juta. Dobro novamente aqui na frente, passo pela frente. E vou passar por dentro aqui, que é a minha fita maior. Aí, vou dobrar e encaixar aqui, ó. Pega a agulha. E faço dois morrinhos. Assim, ó. Dobrando. Quando eu costurar, vai ficar assim, esses dois morrinhos. Posso tirar o alfinete. Vou passar a agulha entre a linha aqui, ó. Dessa pontinha aqui, eu deixei no nó. E vou puxar. Assim, ele está montado da forma correta. E com muito cuidado, vou arrematar atrás. E com muito cuidado, vou arrematar atrás. Aqui, eu posso utilizar a pinça, pra ir me ajudando aqui, a ele ficar direitinho na posição, ó. Dou só uma arrumadinha. Depois que eu colar, aí eu arrumo novamente. Nessa parte de trás, eu passo cola no centro. E vou colar o bico de pato. Espero a cola secar um pouco. E aqui, esses seis centímetros, ele já vai ser suficiente pra eu começar a colar aqui por cima. E dar a volta e terminar atrás. Então, eu vou começar a colar aqui, pelo centro. E começo a colar. E aí E aí E aí E aí O nosso botão bombeiro vem com uma parte aqui atrás, pra gente costurar. Mas eu aqui, eu vou colar. Então, essa parte de trás, nós temos que remover com o auxílio de um alicate ou de uma tesoura. Então, aqui eu vou passar cola só nessa parte plástica, não no tecido. Na parte plástica aqui, ó. E vou colar aqui no centro, em cima da minha fitinha de acabamento. E seguro apertando muito bem, pra que ele fique bem colado. Está pronto o lacinho, como vocês estão vendo, eu fiz parzinho pra esse daqui. E aí Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação. Eu agradeço muitíssimo vocês estarem aqui, assistindo até o final. Muito obrigada de coração. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí